A abrangência do domínio de Javé são esses dois universos. A Terra é só um planetinha. Olha, o nosso universo, ele hoje, nós seres humanos já sabemos, ele tem cerca de 200 bilhões de bolas, bilhões de galáxias, todas se expandindo, se afastando uma da outra. Cada galáxia tem cerca de 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas. Cada estrela tem um, dois, três, cinco, dez, vinte planetas. E, às vezes, os planetas têm satélites, como é o caso da Terra, que tem a Lua. Marte tem duas luzinhas, Saturno tem 60 e não sei quantas luas. Ou seja, isso é só o nosso universo. Mas tem um universo vizinho que não se organiza dessa forma, porque é de plasma e foi improvisado, em que lá existem milhões de moradas celestiais, mas cada um disputando espaço com a outra. Javé, entre aspas, ele é o criador disso tudo. E a Trimurte sempre, Brahma, Vishnu e Shiva, sempre tentou comandar isso tudo. Mas como os três se infectaram, eles não puderam nunca sair das suas locas desse universo vizinho, então eles criavam avatares para esses avatares irem representando eles nessas e naquelas brigas, à medida em que as espécies foram surgindo. Então, Javé tem esse contexto. Como a gente se livra disso? Fazendo com que o eu humano se dignifique a ponto tal, que se torne gestor de si mesmo. E é isso que nos cursos de Mentalma eu tenho tentado contribuir numa ou outra faixa de reflexão, porque foi o que eu fiz comigo mesmo, para eu não enlouquecer. Eu só não imaginava que um dia eu estaria ensinando Mentalma para ninguém, porque foi algo que eu criei para mim mesmo. E assim, na hora em que um ser humano não age no primeiro impulso, porque o primeiro impulso é a doença de Javé, é encriptografada no genoma, fazendo com que você age do jeito que ele quer. quando você mesmo, sentindo isso, você não age, o seu eu observa, mas não age. Na hora em que o seu eu se torna alguém distinguível do eu maluco que age no primeiro instante, ou seja, na hora em que você desperta um eu mais profundo em você, que é distinto do eu nervoso de todo mundo que age no primeiro impulso, quando você, então, desperta a sua soberania espiritual, e o que é soberania espiritual? Nenhum ser humano é soberano sobre si mesmo se ele não for capaz de dominar as suas emoções. E você só domina as suas emoções se você dominar o processo respiratório desse corpo. Então, o primeiro passo, usar da respiração consciente, voluntária, como sendo um exercício de alongamento, a criação de um ritmo respiratório, consciente, mais profundo, para que, com isso, todos os arquivos mentais e emocionais do quaternário inferior que estão no nosso genoma amorteçam, se anestesiem, seja a morragem do primeiro impulso. Aí, aqui, você desperta o seu eu mais profundo, que observa tudo isso. E o terceiro passo é quando você usa o seu discurso interior para que, no diálogo constante com você mesmo, você mesmo diz ao seu cérebro que você quer, como você quer ser, quem você quer ser. E é nesse ponto que o eu humano constrói um eu totalmente diferente do eu automatizado, das criaturas ferramentas que são mexidas pela sujeira, pela podridão e pela mediocridade do Senhor Jardim. Só assim, um ser humano se emancipa em relação ao oceano de podridão vibratória que está encriptografado em nós e que nos rodeia o tempo inteiro. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo que você tenha aprendido mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.